ok placa luminosa rapaz permaneci aqui em não tem como parar de ouvir você não ou placa luminosa você tá chegando estourando tudo aqui moço bom dia renovado para você e os demais da frequência forte 73 é o elias cargueiro pesado ancorado aqui no meio do mato rapaz aqui na soja guardando carregamento de soja logo mais aqui na hora que ela chegar na umidade certa aí você faz a coleta e joga aqui beleza eu tô aqui próximo aqui de aqui de guanese é pertinho de guanese aqui é vila propício aqui né um distrito aqui no goiás ok placa luminosa bem chegado por cá bom dia renovado e obrigado pela oportunidade a gente tá aí rapaz aguardando carregamento ali do Brasil de ouro rapaz o negócio ali que tá tudo joiado ali né que assim era o QRA da soja operando novena pata ali do goiás rapaz com certeza localidade do localidade aí do goiás aqui é a beleza tá bom ali eu seja de 20 a bom meu nome aquele podia o senhor um pouco arregamento aí da soja e no caso aí escutando ele estourando tudo chegando beleza Tá de parabéns aí pelas coisas aí, viu, Alia? Pela sua antena aí, pelo seu raidão. É sua recepção aí que tá show de bola, 100%. Mais uma vez, com a permissão do povo, ok, Alia, cabe? Ok, placa, bacana, brigadão aí. Rapaz, eu só tô com a rádio antena aqui, hein, moço? Só com a rádio antena. Eu tenho uma secretarizinha, mas ela deu um BO. Aí ela tá lá com Tadeu, rapaz, lá em São Paulo. Foi até o Ligeirinho aí, né, mas o... É, o... Caramba, esqueci o nome aí do nosso amigo aí. Vai desculpa pra nós aí. Mas o Ligeirinho foi aí o mentor também aí, sabe? Eu tava mandando essa linear pra lá. Mas aqui é só rádio antena, o Placa Luminosa. Ô, Placa Luminosa, você tá em Mossoró isso mesmo, não é isso? É, tô em Mossoró, tô em Mossoró aqui, né? Que é, tô aqui no PTH Rural, tá bom? É, aproximadamente, menos de Ricaíma ali pro primeiro piso. Mossoró, que é perda pra mesão do povo. Ô, Elia. QSL total, bacana, rapaz. É, bem chegado aqui, viu? Muito bem chegado aqui. A nona região aqui é bom.